É a razão da minha felicidade Não vou dizer que eu não sou sua caramentagem Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Então galera, mais uma vez, novo vídeo com o professor João Indiano Que estudo dia e noite ensinando sobre cultura maravilhosa que Deus me deu Então, o vídeo de José é maravilhoso Vai ajudar bastante antes de conhecer um rapaz estrangeiro Qualquer país, não só para indianos Paquistão, Egipto, Irã, Bangladesh, Nepal Qualquer país perto de Índia Esses países são muito mais perto de Índia 1, 2, 3, 4 horas para viajar Mas para um brasileiro muito mais longe Esses países mandam muito mais amizade com brasileiras Nas redes sociais Para qualquer coisa que ele está querendo Engrair, quer amizade Quer amiga, quer namorar, quer casar Qualquer coisa que ele está querendo Mas às vezes foi situação assim que você está sofrendo Então como que você vai saber isso tudo Tem que deixar like no meu vídeo Comentário, sua opinião, compartilha Se você ainda não se inscreve no meu canal Tem que se inscrever Tá bom? Então, vídeo de hoje eu vou falar sobre o que? Por que indianos ou qualquer estrangeiro Não só para indianos Porque estrangeiro chamado vídeo Sempre é madrugada Isso é muito mais importante Você sempre vai ver Que um estrangeiro, seu amigo, seu namorado Ele sempre liga para você madrugada, noite Por causa do que? Você tem que conhecer muita coisa Agora você vai entender Você sempre viu que ele está sempre liga para você Vídeo chamado Ele quer ver você Você como que é agora Como que você é tarde Qualquer horário Ele só querendo ver a sua cara Por causa do que? Qual é o motivo dele para ver assim? Como que você sabe Ele está mesmo Amar você Ou só querendo chamar o vídeo Para ver meu corpo Tá bem? Então Vou falar hoje Coisa importante Então galera Primeira coisa Muito mais importante Coisa como que é Por causa do que é madrugada liga Porque é Horário muito mais Diferente Uma coisa muito mais fácil Para você entender Para você Quando vai Dia Aqui vai Tarde Mesmo que Para você Dez horas de manhã Você vai começar a trabalhar Para indianos Qualquer país aqui Perto de você Oito ou meia Diferente Tu vai aqui Quatro ou cinco Ou seis horas da tarde Ou noite Você pode dizer Então Quando ele vai ligar para você Madrugada Uma hora Duas horas Três horas Esse horário Para você Para você vai Quatro horas Cinco horas Seis horas De tarde Esse horário Você chega em casa Você está bem Dia trabalha Cinco horas Seis horas De tarde Você chega em casa Mais demais pessoas Chega Algumas Trabalham mais Está bem Oito ou nove horas Está bem Muitas pessoas Trabalham Na noite Está bem Então Ele Para ele Melhor horário Liga para você Madrugada Porque Se ele trabalha Dia Todo dia Depende De qual tipo De trabalho Ele trabalha Ou Depende Assim também Que ele Não quer Liga para você Amanhã Porque Ele trabalha No público Ele trabalha Com muita gente Ou ele trabalha Com engenheiro Ele trabalha Com políticos Com polícia Com Governos Então É um pouco Difícil Para ele ligar Porque Se ele vai Liga Para você Então Muito mais Gente Perto dele Vai Ver o que Ele está Fazendo Falando Com quem Porque Ele não Sabe Sua Língua Primeira Coisa Se ele Vai Videochamada Muito Mais Amigo Vai Olha Ele O Indiano Nunca Gostou De Viu Isso Que Quando O Indiano Quer Conversar Com Uma Mulher Videochamada Qualquer Coisa Então Ele Nunca Vai Querer Compartilha Que Essa Minha Mulher Que Conhece Porque Como Que Pode Dizer Que Ele Não Quero Que Você Vai Conversar Com Amigos Dele Ele Não Quero Compartilhar Você Com Ninguém Entendeu Por Isso Se Ele Ama Você Ou Não Ama Isso É Outra Coisa Mas Esse Momento Ele Não Quero Compartilhar Você Com Amigos Dele Por Isso Ele Não Liga Para Você Diga Quando Ele Trabalha Se Ele Não Trabalha Por Que Liga Rapaz Quando Liga Para Você Diga Significa Que Ele Ainda Não Viu Ele Estuda Dia Ou Dia Ele Mora Com Família Também Ou Com Escola Colégio Universidade Ele Está Fazendo Faculdade Ele Escondido Com Família Que Família Vai Conhecer Que Essa Meu Filho Está Conversando Com Uma Moça Que Ela É 40 Anos 45 Anos 35 Anos 38 Anos Qual Que Família Vai Quando Família Vai Conhecer Que Ele Está Conversando Com Outros Pais Mulheres Família Nunca Vai Gostar De Isso Tudo Entendendo Muitas Família Não Vai Gostar Dependendo Como Que É Idade Dele Se Ele É Muito Novo Conversando Com Mulher Então Qual Motivo Ele Está Conversando Com Você Família Quero Vai Saber Entendendo Por Isso Ele Vai Escondido Nunca Vai Ligar Para Você Dia Muito Pouco Pessoal Vai Ligar Para Você Dia Se Ele Quer Escondido Com Esposa Dele Se Ele Quer Escondido Com Família Com Amigos Com Trabalho Qualquer Coisa Se Ele Quer Escondido Ele Vai Sempre Ligar Para Você Madrugada Quando Madrugada É Um Horário Para Dormir Para Descansar Quem Vai Querer Saber Mas Pai Todo Mundo Está Dormindo Ninguém Vai Querer Saber Que Filho Está Fazendo O Que Ele Vai Fez A Porto Vai Ele Vai No Quarto Vai De Dedo No Cama Vai Ligar Chamado Vídeo Para Você Vai Tudo Escorro Quarto Dele Entendendo Então Isso É Um Motivo Dele Que Ele Escondido Com Família Quando Ele Era Novinho Se Toda Hora Está Certo Porque Ele Não Sabe Falar Português Nunca Ele Vai Ligar Para Você Ou Voz No Ódio Ele Vai Sempre Ligar Chamado Vídeo Para Viver Você Como Que Sua Maquiada Sua Roupa Sua Corpo Seus Cabelos Ele Vai Querer Ver O Que Você Está Fazendo Está Certo Outro Motivo Que Ele Vai Ligar Madrugada Para Fazer Amor Vendo Chegando No Quarto Mandando Comida Qualquer Coisa Nesse Momento Ele Não Vai Fazer Nada Você Sabe Todo Mundo Gostar De Fazer Sexo Namorar Noite Quando Ele Quero Enginar Você Também Querendo Namorar Com Ele Você Gostou Dele Ele Também Assim Então Claro Que Ele Vai Ligar Sua Madrugada Para Chamar Do Vídeo Para Fazer Amor Com Você Pelo Internet Qualquer Coisa Ele Quer Ver Você Pelado Você Está Bem Querendo Vai Fazer Muita Coisa Errado Tá Bom Então Esse Motivo Também É Quando Ele Liga Para Você Madrugada Quer Ver Seu Corpo Quer Ver Você Pelada Quer Ver Você Vido Chamada Sua Cara Qualquer Coisa Mas Depende Não Todos Iguais Assim Que Querendo Fazer Essas Coisas Muitos Rapaz Sério Também Que Quer Só Viu Você O Que Você Está Fazendo Ou Mesmo Que Sinto Sua Falta Então Ele Vai Querer Só Ver Sua Cara Como Que Vai Saber Quando Ele Trabalha Todos Dias Quando Ele Trabalha Muito Demais Ele Solteiro Depois Quando Noite Ele Vai Chegar Em Casa Ele Mesmo Vai Sinto Sua Falta Ele Quer Ver Você Só Isso É Motivo Também Entendendo Por Isso Mário Demais Indianos Outros Países Mussolmanos Paquistão Esses Países Liga Para Você Madrugada Porque Muitas Vezes Ele Não Está Sozinho Ele Está Escondido Com Família Com Namorada Com Esposa Qualquer Que Soa Com Amigos Então Ele Vai Prefiro Melhor Liga Chamada Vídeo Para Você Noite Você Tem Que Entender Qual Motivo Quando Ele Liga Madrugada Para Você Dia Você Liga Para Ele Dia Para Você Quando É Madrugada Se Você Quer Liga Para Ele Dia Porque Ele Não Liga Para Você Dia Significa O que Ele Está Escondido Algumas Coisas Mentindo Ele Está Querendo Fazer Só Namora Madrugada Com Não Tem Problema Se Você Está Pensando Que Um Dia Ele Vai Me Visitar Vai Me Amar Conhecer Então Isso É Sua Loucura Você Tem Que Para Tá Bom Então É Isso Que Eu Quero Explicar Para Você Muita Coisa Depende De Tudo Caso Diferente Porque Você Pergunta Para Me Meu Amigo Liga Para Me Todos Dias Não Liga Madrugada Sempre Liga Para Por Por Isso Eu Expliquei Por Causa Que Ele Querendo Liga Chamar Do Vídeo Para Você Só Duas Três Motivos Uma Coisa Que Ele Muito Mais Quero Gostar De Sua Cara Porque Você É Bonita Loera Qualquer Coisa Seu Cor Está Bonita Outra Coisa Que Ele Querendo Ver Seu Corpo Outras Coisas Ele Só Querendo Ver Sua Cara Não Pode Falar Nada Só Isso Como Que Você Trata Você Sabe Melhor Então Galera Acho Que Vai Ajuda Esse Vídeo Se Você Gostou Essa Dica De Amor Com Professor João Indiano Tem Que Compartilha Deixe Seu Like Manda Mensagem No Comentário No Instagram O Que Você Quer Mais Saber Sobre Cultura Sobre Sua História Se Você Tem Uma História Ou Se Você Quer Aulas Comigo Manda Mensagem No Meu Instagram João Indiano Eu Vou Dar Uma Dica Consulta Qualquer Coisa Você Tem Pode Mandar Mensagem Tá Bom Obrigado Mais Uma Vez